Fala galera do Free Fire, tudo jóia? Galera, eu tinha feito um vídeo, só que eu não tinha colocado uma sensibilidade nesse emulador, tá? E tá aqui, ó Ave Maria, tem que configurar aqui a sensibilidade, tá? Meu Deus do céu! Vou diminuir, tá? Tá muito alta Aqui eu vou trazer pra vocês o LD Play, ó, tô rodando a 92 FPS, tá vendo? 92, agora, olha o que eu vou surpreender vocês aqui, ó Olha só isso aqui, um core e um giga de RAM Vocês estão vendo? Usando um core e um giga de RAM e rodando a 90 FPS, esse é o emulador melhor que tá tendo no mercado, tá gente? E sem falar que a sensibilidade do carro tá ótimo, só que eu tenho que configurar, tá? Eu não configurei Então, bora pro vídeo Uma atualização de todos os emuladores, tá? Esse é o que tá saindo melhor É o LD Player, tá? Se você tem um PC mais fraco, intermediário Até você que tem um PC bom mesmo É porque ele tem compatibilidade com todos os jogos, tá? Ele não tem lag, que é de FPS, que é uma queda chata Que tem um Bluestex direto, né? E ele também tem uma Sense Y, cara Pra dar capa muito anormal, cara Eu não vou mentir, não A Sense X dele eu acho um pouco pesada Mas a Y, o capa é grudante, cara Vou trazer pra vocês aqui ele, tá? Como configurar direitinho O link eu vou deixar fixado nos comentários Caso você queira fazer o download pra testar No emulador Vai estar nos comentários, tá? E eu uso bastante ele, cara Além de eu usar pra... Que eu gosto de usar ele pra... Pra me jogar Eu uso ele também pra me fazer live Entendeu? Porque geralmente eu uso Abro os dois E eu posso ter lá dois personagens ao mesmo tempo Ele é tão leve Que eu consigo abrir dois emulador E jogar os dois na qualidade de 90 FPS sem cair Então deixa o like, se inscreve no canal E bora pro vídeo Galera, estão aqui na tela do meu LDplay Eu vou mostrar aqui a configuração pra você Que você vai jogar no PC fraco Se você vai jogar no PC melhor Gente, a gente fala fraco É porque ele pode rodar desde aquele PCzinho Dual Core Até aquele outro núcleo top de linha, tá ligado? É porque ele tem uma variação enorme De configuração Porque, ok, ó Vamos em configuração Eu tô usando ele aqui, ó 1280, 700, dois cores Porque, igual eu falei Eu uso pra me streamar Eu uso assim, nessa potência Porque eu abro dois emuladores ao menos tempo Quando eu faço X1, essas coisas, entendeu? Então, ó, aqui tem a configuração Asus ROG Phone e tal 90 FPS, você pode colocar E tem essas configurações aqui É a aceleração do mouse Ele não deixa o mouse acelerar Por isso que ele fica grudando capa Porque ele não tem aquela aceleração de mouse Do Blistex Ele já vem essa configuração aqui, ó Nele mesmo, tá? E aqui você pode colocar 90 FPS Vai destravar o 90, caso queira Ativar o modo alto Caso queira também, tá? Mas eu tô usando aqui tudo no mínimo Porque, hum Eu abro igual valeu Abro dois emuladores E etc Se você tem um PC mais fraco, gente A configuração que eu vou recomendar pra vocês aqui Não é nem bem essa que eu tô usando aqui, ó Tá? Se você tem um PC mais fraco Do Alcoólico, usa um código E aqui ele roda 1GB, beleza, tá? Vou reiniciar ele aqui pra você ver É igual eu falei, gente Eu abro dois emuladores LDplay ao mesmo tempo, tá? O link pra baixar tá na descrição O sistema de instalar ele é fácil, tá? É só próximo, próximo, próximo Aí na hora de configurar aqui Que vem, você vai fazer isso aqui, ó Um core Se você, o seu Se você, o seu Se você, o seu Se você, o seu PC é dual core Quad core Se for quad core, ótimo Porque com dois cores ele roda liso Tá? Ó, 1GB Bora ver o nosso Free Fire aqui Eu sempre usei ele, cara Porque, ó Ele tem um gravadorzinho também aqui De tela, de vídeo E ele tem esse sistema sincronizador Tá vendo esse sistema aqui? Esse sistema Se você abrir dois emuladores Você consegue controlar os dois Ao mesmo tempo, entendeu? Não, né? Pois é Você consegue controlar os dois emuladores Ao mesmo tempo Você vai ao comando de mim Ele manda pro outro Eu tô tentando Eu vou começar a jogar com dois personagens agora Jogar todos ranqueados Cai no mesmo lugar É doido Tá aqui, galera Ele tá rodando aqui, ó Tá rodando tudo no low 1GB, tá? Olha ele aí O seu PC é bom, é? É bom Mas se o seu PC tiver só 1GB também 2GB Você coloca 1, ó E olha só isso, ó Ele tá rodando a 90 FPS Olha lá Ok, 90 E ele tá rodando Só pra você ver como ele é leve 1 core e 1GB Vocês estão vendo? 1 core e 1GB Ele tá rodando a 90 FPS Ele é um... Eu gosto de falar aí pra vocês Ele é fraco É um emulador pra PC fraco Intermediário e bom Porque eu jogo com ele Eu tenho voz clipada com ele Vamos colocar pra vocês, tá? Ó 1 core e tá rodando a 90 FPS Já viu isso? Pois é, parceiro Esse é o emulador do momento, cara É Eu também tenho placa de vídeo, né? Dá uma fortalecida Mas se o PC tiver placa de vídeo Ele roda 60 de boa, né? Esse eu garanto pra vocês E a configuração dele É essa padrão E depois eu vou trazer Uma configuração aqui pra vocês Do sistema de teclado De macros e etc, tá ok? Então deixa já Deixa o like Se inscreve no canal E ó 92 Meu Deus Que que é isso? Ai, senhor Bora ver Esse treinamento aqui Vocês vão dar uma olhada Aqui como é que ficou No modo treinamento É igual eu falei, gente Ele é um Eu acho ele muito bom, cara Eu acho ele melhor que o BlueStacks Nesse quesito O problema é que no quesito Eixo X O BlueStacks é melhor Tá? Porque não tem comparação Mas no eixo Y Ele não tem como, velho Aí ele gruda muito o cabo Ele não tá configurado O teclado Acabei de ver É igual eu falei, gente Eu uso ele É porque eu uso ele no Ó, tá rodando 90 FPS 1 GB Tá? 1 core e 1 GB Olha só isso É de encabular, né, cara? Que emulador é esse? Bora ver aqui Como é que tá Quanto que ele tá gastando, ó 427 GB A memória RAM que ele tá usando Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal O link tá aí pra você baixar E eu vou passar um link configurando Um vídeo configurando pra vocês Amanhã Tá ok? Valeu